Eitor que é vice artilheiro do brasileiro Líbera para o Rocha, que bolão, que bolão Lá vem Rocha, Rocha e vale a grandeira Até Eitor pelo meio, vai para o Eitor Para o Eitor, para o Eitor É virada, é virada É virada emoção Vidação com Gabriel Alcançou, Eitor sobre o levantamento Para o Eitor, na trave Sobrou para o Eitor, sobrou Sobrou para o Eitor Sobrou para o Eitor Eitor Os equipes do Greval Chimauz, bate o levantamento Pelo bem, é o desinho de cabeça Eitor Eitor E a estúdio Vamos nessa Eitor Toma licença Centrado Lá vem Heitor pra bala, bateu, 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 acabou Acabou Igor Messias, dentro desse único cabeçado do Conjuninho que passa pro Heitor Heitor pro Darlison, Darlison pro Heitor e valeu a grande Heitor O novo Sérgio Gabriel Explodiu O novo Sérgio Gabriel Passa Sérgio Gabriel do outro lado, pediu, acionado, saúdo, traz posição, vem Sérgio, Sérgio bateu Trava no pé de ganho, tem que ser mais abertura com Sérgio Gabriel Artista pro Heitor, já até sem bloco, vem pro Sérgio Gabriel Chimados pro dentro, vem pelo meio, Sérgio Gabriel na linha do pulo, fez a costura, penetrou Invadiu a grande Heitor, rolou pro Heitor, entra, grande Heitor, feita pelo Gandara Tá doblado, vem Gandara, atenção, ajeitou, pré-balou, pro batida, Gandara, Pedro Henrique Pra defesa, companhia do Greval, aperta e tudo Gangon recuperou a tensão, projetou, invadiu, penetrou, meteu, bola pro Chimau, trava, marcação, bateu, 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 intercepta, trava, no baixo, tira, afasta a defensiva Salva de bola, o Brasiliense vem pro Heitor, levanta a medula, a medula, a medula, é pênalti O que é? 40 vai terminar, 20 segundos, 8 a 0, pra equipe do Brasiliense, vem Heitor, trapa, marcação, passa pelo Yuri, a galera gosta Tenta botar a velocidade com o Brasiliense, carrega aqui pela viradinha por o Ventura. Arrasga o Ventura, fez a finta, ganhou da marcação. Passou pelo Jojo, é falta do Jojo. Primeiro para no ar, sobe Gabriel, quer subiu do deserto, cabeça, deu por o Ventura. Tenta a finta, ganhou da marcação. Heitor, voltou na frente, turno, vai para a sua marcação, no Bruno. Vem que Heitor, carregou, foi para o Lido, fundo, trans, na marcação, cruza, merda, desceu, sai o Alton. Essa é a gente volta com planta, devolução, feita por o Montanha, inversão, feita por o Ventura. Do outro lado, vem para a sua marcação, botou na frente, vem para o Ventura. Entrada, grande, ela feitou, limpou, preparou para o Heitor. O zero gol foi marcado, aqui, pelo Lantica, um minuto de jogo, bola para o Heitor. Da lida, fundo, chega a marcação, montou, marcou, pegou para o Heitor, fez a manutenção. Heitor, descolou, colocou para a área, sai o Rafael, falhou, tira em cima da linha. Do outro lado, conexão, Pedro, por o Chimaltos, a meia direita, empurrou para o Heitor. Lá vem Heitor, penetrou, invadiu a grande área, vem Heitor, rolou para trás, deu por o João Marcelo, fez o giro, conexão da batida. Mendes também recebeu, plantei, marcador e vem Google. Mendes adianta, aproveitou, vem por baixo, fez a finta, saiu, escapulou na marcação. Desvenciou o legal, empurrou para o Gabriel Cresson, meteu para o Mag, invadiu, penetrou, invadiu a grande área, vem para o Michael. Inglêsson, chega ali para a corte, é a marcação, complementando o planta, deu para o Rogi, inversão, vem para o Heitor, posição legal, passou Dalisson no facão. Dalisson, veniu, recebeu, encontra o marcão, Dalisson, está na área, vai para o chão. Rasga a marcação do Jonathan, ganhou o Kassu, levou, tocou na frente, levou o Heitor, posição legal, mamãe, botou na frente, lá para o globo, é falta do Cláudio. Rasga a marcação do Kassu, levou, tocou na frente, levou, tocou na frente, levou, tocou na frente, levou, tocou na frente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri